Beleza, galera? Hoje é dia 19 de maio de 2019 e eu confesso que tô abismado com o que eu vi ontem. Ontem à noite eu tava vendo o YouTube aí na televisão, assistindo uma palestra, aí foi recomendado um vídeo do Sandro Rocha pra mim. Tô tentando abrir o computador aqui, tá demorando, eu esqueci o título do vídeo dele, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Aí tá lá o vídeo do Sandro Rocha, daí tava como recomendado, deixa eu ver o que ele tá falando, um recado pro Bolsonaro. E aí ele pega e ele fala, ó, Pessoal, espero que esse vídeo chegue ao Bolsonaro, eu vou falar como se eu estivesse falando pro Bolsonaro aqui agora e tal. E não sei o que, tal, ele começa a falar, aí vem falar que pro Bolsonaro pra ele preservar pela saúde dele, a saúde da família dele, e que se ele renunciar não tem problema nenhum. Hum, que papo esquisito o Sandro Rocha, que papo é esse, meu irmão? Renunciar preservando a saúde dele? Se eu tivesse um vídeo pra chegar na mão do Bolsonaro, eu falaria pra ele o seguinte, meu irmão, se mantém firme aí, Deus tá contigo, estamos te apoiando. Fé na missão e já era. Até parece que o Bolsonaro vai renunciar depois de tudo que ele passou. Ele foi convicto, o Bolsonaro, quando se candidatou e se propôs a assumir essa bomba, que é uma bomba, eu acho que ele nem merecia passar por tudo isso que tá passando, mas ele assumiu isso aí, meu irmão, já era, já era, ele se propôs, ele sabia das dificuldades que iam ter. Eu falaria pra ele o seguinte, não desista, não nos deixe na mão, pelo amor de Deus, porque se você sair, a gente tá lascado. Aí o cara vem lá, falando do projeto dele, lá do Gateway 369, se não me engano, falando lá, ó, se eu desistir, vou continuar te achando o guerreiro, um cara que vai entrar pros anais da história do Brasil. Que papo furado, maluco. Na hora que eu ouvi isso aí, eu fiquei doido. Fiquei doido. Era pra ter gravado esse vídeo ontem à noite, mas eu assisti, era quase, passou de meia-noite já, aí não deu tempo. E hoje de manhã eu tava na igreja, não deu tempo de gravar também. Mas, pô, isso aí já ficou me incomodando. Hoje é domingo, era o dia que eu ia gravar um vídeo edificante aqui, um vídeo falando da palavra e tal. Mas, pô, depois dessa não deu. É engraçado que tem um monte de gente se revelando por aí. Eu confesso que eu não acompanho o Sandro Rocha aí. Eu vi alguns vídeos dele, eu conheci o Sandro Rocha nas redes sociais aí, quando ele tava fazendo propaganda no Telex Free. Isso, há um tempo atrás aí, ou Bebom. Bebom ou Telex Free? Uma das duas pirâmides aí, que inclusive eu entrei nessa enrascada, inclusive levei um monte de gente pro buraco junto comigo, nessa palhaçada aí, nessa pirâmide financeira. Mas, conheci ele naquela época lá. Depois eu não acompanhei mais, depois eu vi alguns vídeos dele aqui ou ali, falando a respeito do Bolsonaro. Mas essa aí foi demais, essa aí foi do Peru. Aí o Lobão também tá dando aquelas escorregadas já, de ontem lá, publicando, falando que se fosse levantar uma hashtag, ia levantar a hashtag renuncia Bolsonaro. Pô, o cara tá de brincadeira, meu irmão. Fazia hangout direto aí com o Lava de Carvalho, se dizia o conservador do caramba. Por isso que eu já fico com barba de molho, assim, muito de molho. Tudo bem, eu tô sem barba, mas muito de molho com esses caras aí que sempre militaram do lado do PT da vida aí e de uma hora pra outra se transformam, que é o caso do Lobão. Sempre foi militante assíduo do PT. De uma hora pra outra vira conservador? Eu acho mais sensato fazer igual o Madureira fez lá, na entrevista que ele fez com o Arthur Duval, lá do Mamãe Falei, que ele disse o seguinte, eu era comunista e agora sou social-democrata. Pronto, fim de papo. Forte abraço pra ele. Agora, não, eu era petista, me decepcionei demais, agora eu sou conservador, sou de direita. Fiquem com barba de molho quando aparecer pessoas desse tipo aí. E você tá vendo aí um monte de gente se revelando com cinco meses de governo. Por um lado é bom, por um lado é bom porque já recente você já vê quem é quem. Agora, esse papo do Sandro Rocha de ontem, eu confesso que não deu, né? Não dá, não dá. E é isso aí. Se o Bolsonaro um dia ver esse vídeo, que ele se mantenha firme, fé na missão, vai cumprir a missão, se Deus quiser. Estamos junto com ele, em oração. Estaremos juntos, se Deus quiser, no dia 26, semana que vem, nas manifestações aí que ocorrerão por todo o Brasil. Vamos mostrar que nós estamos junto com o cara mais honesto que sentou naquela cadeira lá, que tá cumprindo com o que prometeu e está tentando fazer alguma coisa pelo nosso país. Levanta a sua bunda da cadeira e faça alguma coisa também, porque senão a gente tá lascado de verde e amarelo. Um forte abraço a todos aí. Um bom domingo. Um abraço.